Música Cuidado com os falsos profetas. Eles veem ante vós vestidos com peles de ovelha, mas, por dentro, são lobos ferozes. Cuidemos, meus irmãos, de nós, em primeiro lugar, para não sermos falsos, porque tudo que é verdadeiro pode ser falsificado. A sociedade da falsidade, que é o mundo onde nós encontramos hoje, tudo se falsifica. Tem dinheiro que é verdadeiro, tem dinheiro que é falso. Você tem que comprar hoje até coisa para mediar o dinheiro que você recebe. Notícias verdadeiras facilmente se tornam notícias falsas. Mas o mais duro é Deus termos nos criado na verdade e nós virarmos falsidade. Então, primeira coisa, não nos alimentemos do que é falso. Não nos alimentemos do que é mentiroso. Não nos alimentemos do que é enganoso. Trabalhemos pela nossa autenticidade de vida, de palavra. Trabalhemos pela autenticidade do nosso coração. Trabalhemos para sermos pessoas autênticas. O que eu sou aqui, eu seja também acolá. O que eu fale aqui, eu assuma aquilo que eu falei. Porque, se formos pessoas falsas, a nossa profecia também será falsa. O nosso profetismo será desacreditado. Podemos até falar as melhores palavras. Podemos até ter a melhor das intenções. Mas, se não nos revestirmos da autenticidade, nós também seremos confundidos com os falsos profetas. E os falsos profetas estão aí. Aqui não é questão de julgarmos esta ou aquela religião, porque primeiro é preciso olhar para o próprio coração, para a própria vida e para a própria casa. No seio da nossa própria igreja católica, há muitas coisas falsas, ilusórias, enganosas. Há muitos caminhos que são ensinados, que não correspondem à verdade. Há muitos caminhos de ilusão, levados pela empolgação, pela emoção, pelo sentimentalismo, que não correspondem à verdade. Há muita falta de sinceridade. É preciso que cada um se volte para si, para simplesmente não propagar e vender e dar para o outro. Porque o mundo onde nós estamos, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão necessitadas. Se as pessoas comem até comida envenenada, porque está tão faminta, quantas vezes estamos dando também o alimento envenenado, falsificado, em nome da popularidade, ou do populismo, ou o nome que queiramos dar. Pela falta de reflexão e de se voltar para a verdade. Não vamos negar que vivemos em meio a um mundo onde existem falsas religiões, onde existem muitos lobos revestidos de pele de ovelha, falando coisa bonita em nome de Deus, falando o nome de Deus aqui e acolá. Cuidemos, não nos iludamos. O nome de Deus se tornou moeda de troca na política, na economia, nos negócios. Quer se eleger, quer ser conhecido, usa o nome de Deus. Cuidemos. Cuidemos porque vivemos num mundo de muitas falsificações. Cuidemos porque muitos pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. E a falsidade, o engano, as coisas fakes tomam conta da vida. É preciso que produzamos os frutos e é preciso que olhemos para os frutos para que permaneçamos na árvore verdadeira. Que Deus nos conduza no caminho da verdade para não nos desviarmos e nem nos tornarmos falsos num mundo tão falsificado onde nós estamos. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.